Lê, 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 ô, lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender Lê, 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 ô, lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender Esse é o recado dessa dupla bad boy, eu saí do jacarezinho, eu saí lá de Niterói Romário e Edmundo, pede a paz para a nação, pare com a violência e não arrume confusão Caimundo, sou tetracampeão, sou Romário, bad boy, sou artilheiro do Mengão Sou Edmundo, bad boy de Niterói, fiz a festa lá no Vasco e no Palmeiras, sou herói Jogo bola porque gosto, jogo bola por amor, meu amigo Edmundo, eu vou ter teu professor Romário, meu amigo, sou Edmundo, animal, posso aprender contigo, tu é o mestre ideal Lê, 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 ô, lê, 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 com bad boy no seu time, já pode comemorar Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender Ai